Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei Pratiquei o que é mau aos vossos olhos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Cria em mim um coração que seja puro Dá em mim de novo o espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmar em mim com o espírito generoso Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Quarta-feira de cinzas Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Capítulo 6, versículos de 1 a 6, de 16 a 18 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus Quando, pois, deres esmola não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão Mas quando tu deres esmola não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada em secreto E teu Pai que vê em secreto Ele mesmo te recompensará publicamente E quando orares não sejas como os hipócritas Pois, se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão Mas tu, quando orares entra no teu aposento E fechando a tua porta ora a teu Pai que está em secreto E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente E quando os jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram os seus rostos para que os homens para que os homens pareçam que jejuam Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão Tu, porém quando jejuares unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas Mas a teu Pai que está em secreto E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente Palavra da Salvação Hoje começamos o nosso recorrido à Páscoa E o Evangelho nos lembra os deveres fundamentais do cristão Não só como preparação a um tempo litúrgico mas em preparação a Páscoa eterna Cuidado Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros só para ser desnotados De outra forma não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus A justiça da que Jesus nos fala consiste em viver conforme aos princípios evangélicos sem esquecer que se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus A justiça nos leva ao amor manifestado na esmola e em obras de misericórdia Tu, porém quando deres esmola não saiba tua mão esquerda o que faz à direita Não é que se devam ocultar as obras boas mas que não se deve pensar em elogio humano ao fazê-lo sem desejar nenhum outro bem superior e celestial Em outras palavras devo dar esmola de tal modo que eu nem eu tenha a sensação de estar fazendo uma boa ação que merece uma recompensa por parte de Deus e elogio por parte dos homens Pento XVI insistia em que socorrer aos necessitados é um dever de justiça mesmo antes que um ato de caridade A caridade supera a justiça mas nunca existe sem a justiça que induz a dar ao outro o que é dele o que ele pertence em razão de seu ser e de seu agir Não devemos esquecer que não somos proprietários absolutos dos bens que possuímos e sim administradores Cristo nos ensinou que a autêntica caridade é aquela que não se limita a dar esmola e sim que o leva a dar a própria pessoa a oferecer-se a Deus como culto espiritual Esse seria o verdadeiro gesto de justiça e caridade cristã de modo que tua esmola fique escondida e o teu pai que vê no escondido te dará a recompensa Sabemos que este mundo cada vez mais artificial nos leva a viver uma cultura do fazer do útil onde inadvertidamente excluímos a igreja de Deus do nosso horizonte A quaresma chama-nos a despertarmos para nos lembrarmos simplesmente que não somos Deus Papa Francisco Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo purifica-me Senhor nas suas águas purifica-me Senhor com o povo santo Senhor Amém Senhor Amém